Cadê o grito da galera? Vamos lá! Vai gostosa! Eu fui dançar o porró Nas quebradas do sertão Misturar o porró Com o tal do bandirão Peguei uma menina nova Deu pelo cincuentão Nas caminhões do porró E foi aquela agitação Ela dançando Jogando por nada Não jogando por outro Já estava gostando Eu não aguento o porró Mas não podia deixar Menina no salão Ela dançando Jogando por nada Deixando o outro Já estava gostando Eu não aguento o porró Mas não podia deixar Menina no salão Vai gostosa! É a brasa do porró Brasas do porró Eu fui dançar o porró Nas quebradas do sertão Misturar o porró Com o tal do bandirão Peguei uma menina nova Deu pelo cincuentão Nas carinho do porró E foi aquela agitação Ela dançando Jogando por nada Jogando por outro Já estava gostando Eu não aguento o fogo Mas não podia deixar Menina no salão Ela dançando Jogando por nada Deixando o outro Já estava gostando Eu não aguento o porró Mas não podia deixar Menina no salão Eu fui dançar o porró Nas quebradas do sertão Misturar o porró Com o tal do bandirão Peguei uma menina nova Deu pelo cincuentão Nas carinho do porró E foi aquela agitação Ela dançando Jogando por nada Jogando por outro Já estava gostando Eu não aguento o fogo Mas não podia deixar Menina no salão Ela dançando Jogando por um lado Jogando por outro Já estava gostando Eu não aguento o fogo Mas não podia deixar Menina no salão É a brasa do forró Puxa o fogo Puxa o fogo Puxa o fogo Foi numa festa ligada Que eu vi essa cena bela Uma nuvida famosa Escatupina Cancela O patrão Chamou o ranqueiro O dia logo em sua cena Pode encarar a luna frita Segure no rabo dela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder E na nuvida amarela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder E na nuvida amarela O louco ficou repetindo Aquela frase singela Quando a multidão aprova O malandro louca a perna Quando passava a morena Bonita como a gazela A machara não gritava Deixe que eu seguro ela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder E na nuvida amarela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder E na nuvida amarela E na nuvida amarela Quando o barro começou Fui dançar com a Isabela Uma morena mais bonita Do que aprende novela O cantor montou o malandro Só rebara a rola era Não vou perder pro batista Que ele acolhendo dela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder E na nuvida amarela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder E na nuvida amarela Ao passar da meia-noite Saí da festa com ela Só acordei de manhã Com o salve da janela Coloco por repetir Quero o enraqueiro na cela Mas hoje tem que ser bom Pra pegar no pistela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder E na nuvida amarela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder E na nuvida amarela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder E na nuvida amarela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder E na nuvida amarela Eu só gosto de mulher Que só pra fazer carinho Que suba em cima de mim E me machuque todinho E na hora igual a dia Com o cabelo escurinho Quando a gente toca a tela Ela dá um geninho Tem que ser bem cariosa Safada e sensual E na arte do amor Totalmente liberal E sussurri no ouvido Dizendo tá gostosinho Quando a gente toca a tela Ela dá um geninho Ah, no gemidinho Ah, no gemidinho Ah, no gemidinho Gemidinho, no gemidinho Ah, no gemidinho Ah, no gemidinho Ah, no gemidinho Gemidinho, no gemidinho Do Sinto Siqueira pra Dano Brasil Pra Dano Forró O nosso primeiro cegão vivo Eu só gosto de mulher Que sabe fazer carinho Que sube em cima de mim E me machude todinho Que namora e cola ninho Num lugar bem escurinho Quando a gente toca nela Ela tá um geninho Ai, minha filha, fala mais alto, gostosa Fala, mãe, mais alto Você tá ouvindo pra todo o Brasil, gostosa É, do sítio Siqueira É, Fortaleza, Ceará Vai, gostosa Tá sentindo alguma coisa, mãe Tá, mãe Tá, mãe Vai, vai, gostosa Vai, mãe Isso Vai Olha o balanço Olha o balanço Tem que ser bem carinho Olha-se na parte sensual E na arte do amor Totalmente liberal E se sorrindo ao ouvido Dizendo tá gostosinho Quando a gente toca nela Ela tá um geninho Ai, papai Que maravilha Vai Que mercadoria com nota Até parece uma batata De quilo Ai, gostosa Todo canto em canto Vai, mercadoria Ai Fala, gostosa Vai Mais um pouquinho Vai, mãe Vai, mãe Vai Ai Ai Ai, gostosa Vai, mercadoria Eu só gosto de mulher Que sabe fazer carinho Que sube em cima de mim E me machuque todinho Que namora e coladinho Num lugar bem escuro Quando a gente toca nela Ela tá um geninho Ai, papai Ai, maninha Ai Que palavra linda Fala de novo Fala, gostosa Ai Ai, papai Segura nas orações Vai Vai, mãe Mais um pouquinho Tá mexendo, mãe Ai 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 Tem que ser bem carinhosa Safada e sensual E na arte do amor Totalmente liberal E sussurri no ouvido Dizendo tá gostosinho Quando a gente toca nela Ela tá um geninho Ai Num geninho Ai Num geninho Ai Num geninho Num geninho Num geninho Ai Ai, lindo Ai 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 Puxa o pó de mim É a brasa no forró Arrima do cito sequeira Pra adorar o Brasil Uh Ai Gostosa Ai Num geninho Ai Num geninho Ai Num geninho Num geninho Num geninho Ai Num geninho Ai Num geninho Ai Num geninho Num geninho Num geninho Ai Num geninho Ai Num geninho Ai Num geninho Num geninho Num geninho Gaúcha, Paranaense, moça das lindas gerais Eu quero ver uma lourinha suada Luta, luta, raquejada, dançando e querendo mais Morro no sul, vimor na casa, ninguém me siga Gaúcha, Paranaense, moça das lindas gerais Eu quero ver uma lourinha suada Luta, luta, raquejada, dançando e querendo mais Vamos juntar nossa força De coração pra coração Agulho não vale nada É forró e vaquejada Junto com o bandeirão Vamos juntar nossa força De coração pra coração Agulho não vale nada É forró e vaquejada Junto com o bandeirão Quando escuto uma canção de Teixeirinha De emoção na garganta Eu sinto não Ninguém segura a poesia Amaduta Tava vestido Então se me chora É Zezé, Luciano e Sérgio Reis É Leandro, Leonardo e Gonzagão É o sul e o nordeste Encontrando forró e vaquejada Coração com o coração Vamos juntar nossa força Ai, ai, ai De coração pra coração Ai, 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 ai Agulho não vale nada É forró e vaquejada Junto com o bandeirão Vamos juntar nossa força Ai, 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 ai De coração pra coração Ai, 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 ai Agulho não vale nada É forró e vaquejada Junto com o bandeirão Forró no sul Tem loura catarinense Carrocha, paranaense Moçada, filha gerada Eu quero ver uma lourinha suada No canô da vaquejada Dançando e querendo mais Forró no sul Tem loura catarinense Carrocha, paranaense Eu sou das lindas eradas Eu quero ver uma lourinha suada No canô da vaquejada Dançando e querendo mais Vamos juntar nossa força Ai, ai, ai De coração pra coração Ai, 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 ai Agulho não vale nada É forró e vaquejada Junto com o bandeirão Vamos juntar nossa força Ai, 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 ai De coração pra coração Ai, 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 ai Agulho não vale nada É forró e vaquejada Junto com o bandeirão Quando escuto a canção De trecheirinha De emoção na garganta Eu sinto o nó Ninguém segura a poesia amaduta Tava de chitãozinho e choro lá É Zezé, Luciano e Sérgio Reis É Leandro, Leonardo e Gonzagão É o sul e o norte Já sei se encontrando Porraçando e bandeirão Coração por coração Vamos juntar nossa força Ai, ai, ai De coração pra coração Ai, 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 ai Agulho não vale nada É forró e vaquejada Junto com o bandeirão Ai, 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 ai Vamos juntar nossa força Ai, ai, ai De coração pra coração Ai, 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 ai Agulho não vale nada É forró e vaquejada Junto com o bandeirão Vamos juntar nossa força Ai, 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 ai De coração pra coração Ai, 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 ai Agulho não vale nada É forró e vaquejada Junto com o bandeirão Vem mais um sucesso Quero ver todo mundo gritando Tá bom assim? Vamos ver aí no laço Uou! Eu caí no laço Do laço Do seu amor Do preço do amado Meu coração se entregou Caí no laço Do laço Do seu amor Do preço do amado Do meu coração se entregou É um amor Que joga o laço Quando ele pega Não tem jeito de escapar É um olhar É um sorriso É um ver de um pisco Que faz a gente grudar Quanto mais aperta o laço Quanto mais aperta o laço Mas eu me amarro Do seu amor Caí, caí, caí No laço Do laço Do seu amor Do preço do amado Meu coração se entregou Caí no laço Do laço Do seu amor Do preço do amado Meu coração se entregou Cantando comigo assim Caí no laço Do seu amor Caí no laço Do preço do amado Meu coração se entregou Caí no laço Do seu amor Do preço do amado Caí no laço Do meu coração se entregou Comigo É um amor Que joga o laço Quando ele pega Não tem jeito de escapar É um olhar É um sorriso É um ver de um pisco Que faz a gente grudar Quanto mais aperta o laço Quanto mais aperta o laço Mas eu me amarro Nesse amor Caí, caí, caí No laço Do seu amor Do preço do amado Meu coração se entregou Caí no laço Do laço Do seu amor Do preço do amado Meu coração se entregou Dá-lhe braços Do forró Que fortaleza Para o Brasil O Sítio Siqueira Clube Braços do forró Ao vivo Cantando comigo Caí no laço Do laço Do seu amor Do preço do amado Do meu coração se entregou Caí no laço Do laço Do laço Do seu amor Do preço do amado Do meu coração se entregou É um amor Que joga o laço Quando ele pega Não tem jeito de escapar É um olhar É um sorriso É um sorriso É feito um bisco Do laço Do laço Do laço Do laço Do laço Do laço Eu vou querer fazer amor com você A luz do seu olhar me fez apaixonar Eu sei que você vai vibrar de emoção No embalo do amor, no tocarão de paixão Eu quero você inteirinha pra mim Vem matar meu desejo Vem, diga que sim Eu vou querer fazer amor com você A luz do seu olhar me fez apaixonar Eu vou querer fazer amor com você A luz do seu olhar me fez apaixonar Viva, diga que sim Eu vou querer fazer amor com você A luz do seu olhar me fez apaixonar Eu vou querer fazer amor com você A luz do seu olhar me fez apaixonar Eu sei que você vai vibrar de emoção No embalo do amor, no tocarão de paixão Eu quero você inteirinha pra mim Vem matar meu desejo Vem, diga que sim Eu vou querer fazer amor com você A luz do seu olhar me fez apaixonar Eu vou querer fazer amor com você A luz do seu olhar me fez apaixonar Vamos nessa, senhor! Eu vou querer fazer amor com você A luz do seu olhar me fez apaixonar Eu vou querer fazer amor com você A luz do seu olhar me fez apaixonar Eu sei que você vai vibrar de emoção No embalo do amor, no tocarão de paixão Eu quero você inteirinha pra mim Vem matar meu desejo Vem, diga que sim Eu vou querer fazer amor com você A luz do seu olhar me fez apaixonar Eu vou querer fazer amor com você A luz do seu olhar me fez apaixonar E essa aqui é dedicada a todas as mulheres A luz do seu olhar me fez apaixonar A luz do seu olhar me fez apaixonar Eu vou querer fazer amor com você A luz do seu olhar me fez apaixonar Eu vou querer fazer amor com você A luz do seu olhar me fez apaixonar A luz do seu olhar me fez apaixonar E essa aqui é dedicada a todas as mulheres A luz do seu olhar me fez apaixonar E essa aqui é dedicada a todas as mulheres A luz do seu olhar me fez apaixonar Não sou vindo sem mulher Mas é doido por mulher Se a canoa afundar Só nosso rio alado Se é inchado em ferro Já nós capim da de manchado Se o chuveiro não esquentar Nós tomar banho gelado Não sou vindo sem mulher Mas é doido por mulher Não sou vindo sem mulher Mas é doido por mulher Se o alicatino arrancar Nós arranca com dente Se a canoa aumentada Ser o bom presidente Se a patroa esfria Nós arranja outra mais quente Não sou vindo sem mulher Mas é doido por mulher Não sou vindo sem mulher Mas é doido por mulher Não sou vindo sem mulher Mas é doido por mulher Não sou vindo sem mulher Mas é doido por mulher Não sou vindo sem mulher Mas é doido por mulher Não sou vindo sem mulher Mas é doido por mulher Não sou vindo sem mulher Mas é doido por mulher Do meu peito fiz um cofre Pra guardar um grande amor Coração já que sofre Fechando o chão de dor É amor, eu acho que eu posso ir para o chão A saudade do meu peito cada vez é perdoa Dói a saudade do meu peito Dói a saudade do meu peito Arrepia, galera! Dá pra mim, dá pra mim! Tchau, tchau, tchau! Com a solidão me deito Com a saudade me deito Suspiro sai do meu peito Enche os meus olhos de branco Parece que eu tô crescendo Pois o ar não se sente Você te dá um retiro de lembranças de Deus Dói a saudade do meu peito Dói a saudade do meu peito E abraços do meu peito Sinto a brisa no meu rosto Dói a saudade do meu peito 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 Oh, é saudade de nós Vamos cantar comigo Toda vez que você vem me ver Eu não sei o que fazer pra te agradar O seu toque só me dá prazer Nada que se me ver sem te abraçar Gosto de te ver perto de mim Nosso amor começa e não tem fim É o tempo que me faz arder Mas eu se querer não é uma história Enquanto meu coração bater Eu não sei que meu viver só pra te amar Gosto de fazer você feliz Nosso amor é flor que tem raiz Eu quero ouvir Toda vez que você vem me ver Eu não sei o que fazer pra te amar o tempo Esse tempo que eu não quero sempre passar Esse milhão tem um amor Quanto mais eu tenho mais eu quero E a minha vida inteira pra te dar Todo o tempo é pouco pra te amar Todo o tempo é pouco pra te amar Mas eu quero ouvir Olha o gritinho de guerra E... Quero vim, quero vim, quem sabe o que tem comigo assim? Quero ouvir, quero vim, solta o voz, vocês agora, tá bom? Quero ouvir, na palminha da mão, lá em cima, assim, ó Quero ouvir, todo tempo é pouco pra jamais Quero mais uma, quero mais uma Quero ouvir, todo tempo é pouco pra jamais Vem, livrosas do forró Todo tempo é pouco pra jamais Todo tempo é pouco pra jamais Quero mais uma, quero mais uma Todo tempo é pouco pra jamais Quero mais uma, quero mais uma Já é tarde É quase madrugada Eu vou dormir Com você num pensamento a insistir E eu não durmo sem falar contigo Só liguei Ninguém pra se dizer que eu te amo E os momentos que felizes nós passamos Se morrer, vou morrer Que sabe quando E a galera E ao dormir Quero mais um pouco Sozinha E eu não durmo com meus beijos Abraça o travesseiro e pense em nós Nós três sonhos a sentir o meu calor Vá, agora já que eu vi posso sonhar Sentindo as suas mãos a me apagar Vivendo a paz desse amor Como pode os seres como nós viver assim Eu louco por você, você morri E agora tão distante, sem amor Vá dormir e surre com nós dois no paraíso De mãos dadas caminhando no infinito E pra sempre desfrutando meu amor E ao dormir sozinho este vem seus lençóis Abraça o travesseiro e pense em nós Nós três sonhos a sentir o meu calor Vá, agora já que eu vi posso sonhar Sentindo as suas mãos a me apagar Vivendo a paz desse amor Só liguei, liguei pra te dizer que eu chego E os momentos infelizes nós dois no paraíso E os momentos infelizes nós passamos Sentindo as suas mãos a me apagar Sentindo as suas mãos a me apagar Vivendo a paz desse amor E ao dormir sozinho este vem seus lençóis Abraça o travesseiro e pense em nós Lên diese mistério e pensa em nós Agora que eu vi posso sonhar Sentindo as suas mãos a me apagar E olhando a paz desse amor É mais um sucesso P lived in a GRACE Uh, uh Foi bom te conhecer, foi bom amar você Agora o que é que eu gosto, meu amor, pra te esquecer Foi bom te conhecer, foi bom amar você Agora o que é que eu gosto, meu amor, pra te esquecer Estou vivendo por viver, esta vida sem você Você me ensinou a amar, mas esqueceu de ensinar Como te esquecer, não faz assim comigo não Doente mais esta paixão, meu bem, se você não voltar Eu sei que vai parar no peito, coração Talvez se você não voltar Eu sei que vai parar no peito, coração Foi bom te conhecer, foi bom amar você Agora o que é que eu gosto, meu amor, pra te esquecer Foi bom te conhecer, foi bom amar você Agora o que é que eu gosto, meu amor, pra te esquecer Estou vivendo por viver, esta vida sem você Você me ensinou a amar, mas esqueceu de ensinar Como te esquecer, não faz assim comigo não Doente mais esta paixão Talvez se você não voltar, eu sei que vai parar no peito, coração Talvez se você não voltar, eu sei que vai parar no peito, coração Foi bom te conhecer, foi bom amar você Agora o que é que eu gosto, meu amor, pra te esquecer Foi bom te conhecer, foi bom amar você Agora o que é que eu gosto, meu amor, pra te esquecer Foi bom te conhecer, foi boa pra você Agora o que é que eu danço, meu amor, pra te esquecer Foi bom te conhecer, foi boa pra você Agora o que é que eu danço, meu amor, pra te esquecer Olha, mas isso é essa! É pra quem tá apaixonado como eu Quer ver como é que é? Você tem o tempo que quiser, onde você aceita o que me é Quero solidão Me promete tudo outra vez, na sua lança louca de um talvez Me faça a ilusão Se fosse um brilho de um mar, você quer um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Você quer um tima pra viver Peça de poema pra dizer Que eu te aceito assim O que eu sei é que já me danço, meu amor, pra te esquecer E eu me acalmo esses tantos dias pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas eu meto você todo dia no meu coração Preciso saudável e nada mais Porque eu dos corações não sou iguais Diga que o dia vai voltar Pra que eu possa a minha vida inteira me ganhando Preciso saudável e nada mais Porque eu dos corações não sou iguais Diga que o dia vai voltar Pra que eu possa a minha vida inteira te esperando Você tem o tempo que quiser De você aceito o que vier Pelo solidão Me promete tudo outra vez Mas eu essa louca de um talvez Me faça a ilusão Só se fosse um brilho de um mar, você quer um sonho pra sonhar Um lugar pra mim O que eu sei é que já me danço, meu amor, pra te esquecer E eu me acalmo esses tantos dias pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas eu meto você todo dia no meu coração Preciso saudável e nada mais Porque eu dos corações não sou iguais Diga que o dia vai voltar Pra que eu possa a minha vida inteira me ganhando Preciso saudável e nada mais Porque eu dos corações não sou iguais Diga que o dia vai voltar Pra que eu possa a minha vida inteira te esperando Preciso saudável e nada mais Porque eu dos corações não sou iguais Diga que o dia vai voltar Pra que eu possa a minha vida inteira me ganhando Preciso saudável e nada mais Porque eu dos corações não sou iguais Diga que o dia vai voltar Pra que eu possa a minha vida inteira me ganhando Por que eu vou a minha vida inteira me ganhando Por que eu vou a minha vida inteira me ganhando Se tu nem ao menos quer viver Não sei por que eu fui te dar o meu amor Se você não dá valor Canta comigo Acho que sinto por você gostosa É a brasa do forró Puxa o forte de... 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 Será que você já tem alguém Que, como eu, sofre por você também? Ou será que você não tem coração Que não sabe o que é paixão? Será que não ama ninguém? Cuidado que o mundo dá muitas coisas E quem sabe você gosta de um alguém Que não te quer E vai pagar o que você fez pra mim gostosa Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer E vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer Que lindo, que bonito Você tão gostosa, linda Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer E vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer E vai pagar o que você fez pra mim Que, como eu, sofre por você também? Ou será que você não tem coração E não sabe o que é paixão? Será que não ama ninguém? Será que não ama ninguém? Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer E vai pagar o que você fez pra mim? Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer E vai pagar o que você fez pra mim? É mais um sucesso! Pelo! É mais um sucesso! Pelo! 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 Sei só demais, vai Foi me soltar desafio e a vontade para mim Lindo demais Meu Deus, eu não suporto mais Eu já tô com o meu bem Quando a solidão Eu já tô com o meu bem Bato o desespero e começo a chorar Vem pra não cometer loucura Não fazer besteira Sai do sinistro e bebe a noite inteira Amanheço o dia na mesa de um mar Meu Deus, eu tenho quanto tempo Vou ter que viver sofrendo Será que ela não percebe que eu estou morrendo? Eu estou tão apaixonada Doitado do meu coração Parece que virou escravo essa solidão Eu estou tão apaixonada Doitado do meu coração Parece que virou escravo essa solidão Vai gostosa É a família do meu, galera É sim do sucesso Adoro o Brasil Boa rosa no forró A máquina quente do sucesso Cadê que virou escravo essa solidão Cadê que virou escravo essa solidão A morte do meu coração Bem pra não cometer loucura Pra não fazer besteira Sai do celestino e beba a noite inteira Da manhã explodir na mesa de um bar Eu tenho quanto tempo por ter que viver sofrendo Será que ela não percebe que eu estou morrendo? Eu estou tão apaixonado Coitado do meu coração Parece que virou escravo essa solidão Eu estou tão apaixonado Coitado do meu coração Parece que virou escravo essa solidão Mercadoria Eu estou tão apaixonado Coitado do meu coração Parece que virou escravo essa solidão Na palminha da mão galera Que lindo, vocês são gostosa, maravilhosa O que é por todos os homens pretendida? O que é que destruiu meu coração? Sabada que arrasou a minha vida Coitado do meu coração? Coitado do meu coração? Se abro meu coração? Se abro meu barraco Eu tenho que possuir sem nenhum temor Pé confiança, tem que ser homem Coitado do meu coração? 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 Agora eu te perdoe, diz que se siga sobre o si Não pode, não cresça, não é castigo Não tá me importando, não me sirva o palácio Se abriu barra, tudo que eu posso E sem nenhum demor, é confiança E tem que se ouve, por ter essa graça É meu celular Olha a nova moda, capô de fusca Ei, braços do forró Comprei o fusca bom, montou a riadusta Se todo quebrado, então de coisa se importa Botei pintar a guaribê e ele todinho Ficou daquele jeitinho que a mulherada gosta Vim de semana por aí, na bagaceira Perdido nas cadeiras, acordei no pé do muro Naquele jeitinho com uma cartinha do lado Com um chate e um colado, mostrando o capô de fusca Hoje eu te perdoe, capô de fusca Bola cerveja tem, capô de fusca Consulte o capô de fusca Todo ajeitado, um capô de fusca Desses quem é que não é chegado Hoje eu te perdoe, capô de fusca Bola cerveja tem, capô de fusca Consulte o capô de fusca Todo ajeitado, um capô de fusca Desses quem é que não é chegado Comprei um fusca Comprei um fusca Com um motor arriado Assim todo quebrado, tal de coisa se importa Botei pintar a guaribê e ele todinho Ficou daquele jeitinho que a mulherada gosta Vim de semana por aí, na bagaceira Perdido nas cadeiras, acordei no pé do muro Daquele jeitinho com uma cartinha do lado Com um硬aste e um colado Passando capô de fusca Como se fosse como eu não tenho Capô de fusca Deu a cerveja tem, capô de fusca Quase do capô de fusca Todo ajeitado, um capô de fusca Desses quem é que não é chegado Hoje eu te perdoe, capô de fusca Deu a cerveja tem, capô de fusca Quase do capô de fusca Todo ajeitado, um capô de fusca Desses quem é que não é chegado Comprei o busque com o motor arriado Já se todo quebrado, um tal de coisa sem porta Mandei pintar a guaripei ele todinho Ficou daquele jeitinho que a mulherada gosta Fiquei semana por aí na bagaceira Perdido nas cadeiras, acordei no pé do muro Daquele jeito com o bancadinha do lado Com o chatinho colado, mostrando o cabo de busque Onde te boальное tem? Capul de busque Se rolar sempre o jaqueir Capul de busque, gosto de capul de busque Todos eshetado o cabo de busque Nesses que é que no meu chegado Onde te evacuate Capul de busque Se rolar sempre o jaqueir Capul de busque, gosto de capul de busque Todos eshetado o cabo de busque Nesses que é que no meu chegado A hueh Onde te pernotei, capo de fusca, se for a cerveja tem Capo de fusca, gosto de capo de fusca, toda ajeitada Onde te pernotei, capo de fusca, se for a cerveja tem Capo de fusca, gosto de capo de fusca, toda ajeitada Onde te pernotei, capo de fusca, gosto de capo de fusca, toda ajeitada Onde te pernotei, capo de fusca, se for a cerveja tem Cabo de Fusca, cabo do Cabo de Fusca Todo ajeitado, um Cabo de Fusca Nesses quem é que não é chegado É mais um sucesso! Eita, que mulher gostosa! Linda, gostosa, sensual! Maria, prepara minha comida, a marreira e que depois eu quero descansar Pindura o meu chapéu de couro lá no tomo da parede Encontrado o copo da água pra matar a minha sede Que no balanço da rei, Maria, laia, laia Que no balanço da rei, Maria, laia, laia Maria, você faz tudo o que eu quero, não reclama nada Se levanta bem cedinho, dó de madrugada Faz um cafézinho quentinho pra nós todos tomar Quem tem uma Maria como eu é feliz no amor Cada dia mais e mais apaixonado estou Foi Maria, faz de tudo pra me agradar Que tem uma Maria como eu é feliz no amor Cada dia mais e mais apaixonado estou Foi Maria, faz de tudo pra me agradar Vai gostar Maria, prepara minha comida, a marreira e que depois eu quero descansar Pindura o meu chapéu de couro lá no tomo da parede Encontrado o copo da água pra matar a minha sede Que no balanço da rei, Maria, laia, laia Que no balanço da rei, Maria, laia, laia Maria, você faz tudo o que eu quero, não reclama nada Se levanta bem cedinho, dó de madrugada Faz um cafézinho quentinho pra nós todos tomar Quem tem uma Maria como eu é feliz no amor Cada dia mais e mais apaixonado estou Foi Maria, faz de tudo pra me agradar Quem tem uma Maria como eu é feliz no amor Cada dia mais e mais apaixonado estou Foi Maria, faz de tudo pra me agradar Dá-lhe toca no vale, vale-se aí, eita, mercadoria Maria, vou ter pra tudo que eu quero, não reclama nada Se levanta, vem cedinho, pode madrugada Bota um cafézinho quentinho pra não tosse tomar Quem tem uma Maria, como eu, é breve no amor Cada dia mais e mais apaixonado estou Foi Maria, faz de tudo pra me agradar Quem tem uma Maria, como eu, é breve no amor Cada dia mais e mais apaixonado estou Foi Maria, faz de tudo pra me agradar Eita, forrózão! É a brasa do forró! Direto a mim do Cid Siqueira, pra todo o Brasil Uh! Puxa o fó de mim! Já consegui quase tudo que sonhei E não tem barreira, mas foram todas vestidas Falta você que ainda não conquistei Mas vou lutar pra ter você na minha vida Olha pra mim, meu amor, olha pra mim Olha pra mim, quero ser sua paixão Como tá duro, meu amor, como tá duro Como tá duro, como está seu coração Olha pra mim, meu amor, olha pra mim Olha pra mim, quero ser sua paixão Como tá duro, meu amor, como tá duro Como tá duro, conquista seu coração Graças do forró! Nem que eu tenha de matar o meu por dia Nem que eu encontro nos caminhos de sabor Nem que eu tenha de enfrentar uma guerra fria Mas é só meu, é só meu, seu amor Olha pra mim, meu amor, olha pra mim Olha pra mim, quero ser sua paixão Como tá duro, meu amor, como tá duro Como tá duro, conquista seu coração Olha pra mim, meu amor, olha pra mim Olha pra mim, quero ser sua paixão Como tá duro, meu amor, como tá duro Vou lutar duro conquistar sua oração Vem que eu tenha de matar o lião por dia Vem que eu encontro os caminhos de sabor Vem que eu tenha de enfrentar uma guerra fria Mas é só meu, é só meu, meu amor Olha pra mim, meu amor, olha pra mim Olha pra mim, quero ser sua paixão Como tá duro, meu amor, como tá duro Como tá duro conquistar sua oração Olha pra mim, meu amor, olha pra mim Olha pra mim, quero ser sua paixão Como tá duro, meu amor, como tá duro Como tá duro conquistar seu coração Olha pra mim, meu amor, olha pra mim Olha pra mim, quero ser sua paixão Como tá duro, meu amor, como tá duro Como tá duro conquistar seu coração Se me ver como mulher feia, pode crer que eu tô doente Se me ver de carro velho, sacola em aquele acidente Se me ver comendo fruto, o meu já praia e a semente Se me ver contando história, quem conta história no mente Quem me vê de cara fria é quem só tem cerveja quente Na família, meu amor, senhor Tchau Lindo demais Nada no mundo me assusta, sou o carro fofogado Gosto de ganhar dinheiro só pra ter muito guardado Eu só la todo dia pra descontar meus pecados Com rasteira em cerveja, coração no burro bravo O burro rei do café e dor de troca, o rei do gado Lindo demais Numa rola nada de truco, o sarro só sai comigo Certo em volta ainda feito na corrida do inimigo Com jogo de futebol, ninguém pode me marcar Eu bato um escanteio e corro pra acariciar E a galera grita comendo uma rede balançar Me transformo no menino quando me pega a paixão Misturo meus sentimentos com viola e canção Quando quero um amor até me arrasto pelo chão Eu sou desobediante, como dando o coração Na escola do distrito, sou vovó, sou campeão Eu sou sucesso! Carro velho e mulher nova exigem muito cuidado Carro velho sua prova se o dono for dedicado Carro velho quer aperto pra não ficar se galhando Mulher nova quer rosto na hora que está amando Mulher nova quer rosto na hora que está amando Carro velho e mulher nova dá despesa igual por tranca Eu tenho dois carros velhos, cara preto e cara branca Carro velho e mulher nova gasto fazendo careta Eu ganho no cara branca, mas gasto no cara preta Eu ganho no cara branca, mas gasto no cara preta Carro velho e mulher nova exigem muito cuidado Carro velho sua prova se o dono for dedicado Carro velho quer aperto pra não ficar se galhando Mulher nova quer rosto na hora que está amando Mulher nova quer rosto na hora que está amando Carro velho e mulher nova dá despesa igual por tranca Eu tenho dois carros velho, cara preta e cara branca Carro velho e mulher nova gasto fazendo careta Eu ganho no cara branca, mas gasto no cara preta Eu ganho no cara branca, mas gasto no cara preta Carro velho e mulher nova dá despesa igual por tranca Carro velho e mulher nova exigem muito cuidado Carro velho sua prova se o dono for dedicado Carro velho quer aperto pra não ficar se galhando Mulher nova quer rosto na hora que está amando Mulher nova quer rosto na hora que está amando Carro velho e mulher nova dá despesa igual por tranca Eu tenho dois carros velho, cara preta e cara branca Carro velho e mulher nova gasto fazendo careta Eu ganho no cara branca, mas gasto no cara preta Eu ganho no cara branca, mas gasto no cara preta E abraço no cara, carro velho e mulher nova Carro velho e mulher nova Amigo, foi bom te encontrar Eu precisava te ver Amigo, não sou mais a mesma Eu enlouqueci Preciso do teu ombro, amigo Pra chorar, meu pranto A vida pra mim já perdeu seu encanto Sou mensageira, abraço de Deus Preciso do teu ombro, amigo Pra chorar, meu pranto A vida pra mim já perdeu seu encanto Sou mensageira, abraço de Deus Amigo, eu também tive alguém Que marcou a minha vida Depois se motiva este alguém Disse adeus e foi embora Deixando somente a saudade Pra morar comigo Não sai do meu peito, parece castigo Choro contigo Choro contigo, amor da paixão Dixando somente a saudade Pra morar comigo Não sai do meu peito, parece castigo Choro contigo, amor da paixão Amigo, nem existe um motivo De se encontrar assim Aquela, a quem eu tanto amo Diz adeus pra mim Amigo, preciso, possível De se encontrar assim Aquela, a quem eu tanto amo Diz adeus pra mim Aê! Graças do forró Amigo, nem existe um motivo De se encontrar assim Aquela, a quem eu tanto amo Diz adeus pra mim Amigo, nem existe um motivo De se encontrar assim Aquela, a quem eu tanto amo Diz adeus pra mim Amigo, nem existe um motivo De se encontrar assim Aquela, a quem eu tanto amo Diz adeus pra mim Diz adeus pra mim